Faça as malas. Oferecimento. Realização, MC Produções. De novo, Faça as malas está no ar. Seu programa semanal de turismo e entretenimento. Hoje com dicas sensacionais. De novo, Faça as malas. 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 Tem muitas celebridades, você pode tirar fotografia junto com elas. É maravilhoso. São três atrações imperdíveis. Orlando Aquarium, maravilhoso. Peixes e todo mundo. Temos também aqui o Skeleton, que é o maior museu da América do Norte de esqueletos mesmo. De dinossauros, corpo humano. É maravilhoso. Vale a pena vir aqui. Faça as malas e venha para o Internacional Drive, venha conhecer Orlando Ayr. Vem conhecer Orlando Ayr. Vem conhecer Orlando Ayr. Vem conhecer Orlando Ayr. Tchau. 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 Pessoal do Faça as Malas, uma ótima dica para almoçar em Orlando, na International Drive. E durante a sua visita à All Drive 360, qual a especialidade da casa? Vocês vão perguntar. Peixes, frangos, um bairro temático maravilhoso dos anos 50. Chama-se Teen Roof, ok? Vamos experimentar hoje um sanduíche maravilhoso aqui no Teen Roof. Uma especialidade da casa até. Ele se chama assim, Buttermilk Fried Chicken. As bebidas são maravilhosas. Olha isso que a minha amiga Helena pediu. É o Peak Lemonade. Que lindo, delicioso, gostoso, refrescante. Com calor que faz aqui na cidade. Vale a pena. Indicamos a todos vocês esse restaurante maravilhoso na International Drive. Dentro da atração iDrive 360, ok? Chama-se Teen Roof. Estamos aqui com o Sr. John Stein, diretor de marketing dessa maravilha iDrive 360, Orlando Eye, incluindo a Madame Tusson Museu e o Orlando C-Live. John Stein está hoje aqui, tem o privilégio de nos dar essa entrevista para o Faça as Malas, direto de Orlando, da International Drive. Convidando vocês todos para conhecer aqui esse lugar maravilhoso, que tem essa rota gigante maravilhosa, linda. É um passeio totalmente fora deste mundo. Ok, Sr. John Stein, glad to have you here with us, with this interview, to have you here with the Pack Your Becks. Thank you, we are delighted to have you here today. Thank you. Can you inform us a little bit about this whole attraction? I mean, like a 3 in 1? Yes, absolutely, yes, Marcos, 3 in 1, because we've got four very unique attractions here, we've got several very unique restaurants, and we also have some very unique shopping. So all three of those are kind of 3 in 1, and we like to work with visitors. This complex works very well for visitors the day they check in, when they have time, maybe a couple of hours, maybe after a day in the big parks, like Disney World or Universal, or the day they're leaving, when they've got a few hours. So this complex fits very well within those two or three or four hour time frames. Again, you can do these attractions, each attraction is about 30 minutes to an hour, dinner, lunch, breakfast in some restaurants, and then shopping. So it all works very well for all visitors coming to Orlando. The first Madame Tussauds is in the area in Florida, isn't it? Yes, we are very fortunate that Madame Tussauds is unique to Florida, unique to Orlando, as all these other attractions are. You can't find these attractions anywhere else in Central Florida. Only here. Yes, only here, yes. Only here. Yes. And the Sea Life Aquarium Museum also, had something to say about the Sea Life Aquarium. Yes, Sea Life Aquarium is part of a group of 40 aquariums around the world that is developed and operated by Merlin Entertainment. Merlin operates Sea Life, they operate the Madame Tussauds, and they also operate the Orlando Eye. So, again, you can go into Sea Life Aquarium, and in this very immersive environment with all these unique marine life around you, up, below you, and on either side of you. It's very immersive, it's very immersive, and it's very engaging, and Madame Tussauds, of course, is very famous, and Madame Tussauds, we have about 70 personalities in the, 70 personalities in the attraction there. So, again, it takes about an hour to go through Madame Tussauds, and it takes about an hour to go through Sea Life Aquarium. And how long is the ride? And the Orlando Eye Ride? Yeah, the Orlando Eye Ride is about a 30-minute experience, because... Okay, 30 minutes. Yes, we want our guests to be exposed to a 5-minute 4D film where they wear special glasses for the three-dimension. Right. They also have a chance to kind of experience all the different... They get a feel for all the different attractions in this 5-minute film, and then from there, after the film concludes, they then board the ride, and it's a 20-minute, one 20-minute rotation to see everything, yes. And I like to say it's the only place in Orlando where you can see all the attractions in only 20 minutes, in 20 minutes, yes. 20 minutes, yeah. Yes, yes. All at once. All at once, yes, yes. So, Mr. Johnson, thank you very much for this interview. It's one ticket for the three, just a progressive. Yes, you could purchase one ticket for all three attractions, and then Skeletons, the fourth attraction, you could purchase that separate, but yes. One ticket for all three, or individual tickets, whatever works best for you. Please come here, and we want you to enjoy Orlando, enjoy I Drive 360. Obrigado. Curta nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube, para você ficar atento às nossas novidades. Viagens Internacionais Disfrute de unas vacaciones con todas as comodidades de su hogar a una gran oferta en el Celebration Suites cerca de Orlando. Es uno de los hoteles ubicados más cercanos a los parques de Walt Disney World y a solo minutos de Universal Studios y SeaWorld. Use el servicio de transporte gratuito para recorrer todas las atracciones más importantes del área. Nuestras amplias habitaciones estilo suites son las más grandes en el área. Acomodan desde 6 a 10 personas en un espacio de más de 60 metros cuadrados. Escoja un suite con uno o dos cuartos que incluye una cocina entera con comedor y los electrodomésticos como refrigerador, lavavajilla, microondas, cocina eléctrica y máquina de café. Descanse en su propia sala con un sofá, televisor con servicio de cable y una cama plegable adicional. Nuestros dormitorios tienen amplio espacio para guardar ropa con una caja de seguro, un segundo televisor y balcón o patio. Otras amenidades que ofrecemos son tres piscinas estilo resort, una cancha de baloncesto, voleibol de playa, mesa de ping pong, golf miniatura y un juego de ajedrez para el patio. También tenemos una cafetería abierta 7 días a la semana, dos patios de recreo, un club para niños, salón de videojuegos, gimnasio abierto a toda hora, dos lavanderías y una sala empresarial con wifi gratuito. Celebration Suites queda aledaño a las atracciones familiares de Old Town y Fun Spot USA. Estos complejos de entretenimiento ofrecen experiencias como montañas rusas, tiendas artesanales, ricos restaurantes y un spa donde pueden degustar de terapia estética y masajes. En la cafetería ofrecemos desayuno tipo Continental Breakfast, pero tienes acceso a más de 20 restaurantes, un supermercado Publix, mercado 7-Eleven, una farmacia Walgreens abierta 24 horas al día y estos negocios están a una distancia que se puede caminar sin tener que rentar un auto. Nuestro vestíbulo con recepcionista presente las 24 horas del día y consejería lo ayudará a conseguir descuentos para la entrada de muchas atracciones además de ayudarlo a obtener la mayor satisfacción durante su estadía en el área de Orlando. Al hospedarse en Celebration Suites podrán tener experiencias únicas y hacer recuerdos perdurables a un precio módico. Esta caixinha puede tener muchas sorpresas para nuestras pequeñas. Doe sus cupones de nota fiscal paulista para la Casa de la Crianza Paralítica. Seu corazón va agradecer. Vamos ver ahora las grandes estrellas de esta semana de los cinemas. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no, no! Tenemos tres meses. Como se pasa cómo está. Gracias a Dios. Su monitoringайте. To revienta ahí imágenes de esta fuga en social. ¡Aló! Te llevaste a una operación especial en la ciudad de São Lujos de Storyucía. Quiero una delegacia 100% honesta, con contingentes y fichas limpas. set snipp convection. Francis. Gracias. ¡Das para hacer. No tengo experiencia de campo, esas cosas, imagino que pueda haber un discusします. No habla wish no da Remembering etwas. ¡ represented 함께 con descem. A moça se liga, velho! Você conhece esse cara aqui? Esse eu tô ficando. Ele é policia. Aquele cara tá mandadão. Ele tá envolvido com o Mericiano. Aquele cara vai me suicidar aqui dentro. Deixar com gente pobre é fácil, né? Eu quero ver prender papagaio, prefeito, periquito. Eu acho que se a gente apertar o pessoal local, a gente consegue fazer um estrago na raia graúda. Constrói um muro em volta da cidade. Coloca todo mundo dentro. E para, canhoto! Não sei se eu tava tirando o lazer. Vai tirar o lazer na cadeia, rapaz. Desce o lá em cima! Porra, porra! Você nunca vai deixar de tremer. Obrigada. Vocês devem tomar o murro do pavio, que era território do tal mosquito e agora pertence ao infeliz do Toscano. Inspetora Francis. Claudemir Toscano, o seu trabalho tá sendo muito falado. Como é que é? As pessoas não querem uma polícia honesta. O delegado responsável, por favor. Quem banca a compra dos juízes dessa cidade? Pai, o que é que houve? Parece enterro isso aqui. O que que tá acontecendo? Isso aqui já foi mais animado, porra. Seu cheiro é um perigo. Seu cheiro é um perigo. Se você pega um homem? Eu vou sair daqui quando o policial o homem vier a falar com ele. Dicas Ótima dica de hospedagem em Itu é o Hotel San Rafael Country. Eu recomendo. Dicas 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 A nona amostra curta do audiovisual de Campinas começa no dia 22 no Teatro Castro Mendes. O filme escolhido para abrir essa amostra é o curta de Marcos Craveiro, que está na Academia do Oscar em Los Angeles. E o filme é Henrique de Oliveira Jr. Memórias de Celuloide. Vamos assistir ao trailer. Seu Henrique de Oliveira Jr. eu vejo como uma espécie de uma referência do audiovisual em Campinas. Uma referência que se fez a partir do autodidatismo numa época em que a cultura visual só era aprendida dessa maneira mesmo. A cinematografia foi um encantamento para mim até hoje. E eu tive a felicidade de acompanhar toda a evolução do cinema. e aí a Amém. Minha paixão sempre foi, é e será sempre o cinema. Curta nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube, para você ficar atento às nossas novidades. O Nono Michele trabalha pela excelência no fornecimento de refeições empresariais com qualidade diferenciada. Saúde, sabor, qualidade, dedicação e responsabilidade com o meio ambiente são alguns dos ingredientes que oferecemos aos nossos clientes. Nossa organização tem uma visão tridimensional, em primeiríssimo lugar, a satisfação dos nossos clientes, a satisfação dos nossos colaboradores e uma política de lucratividade justa que dá a sustentabilidade do nosso negócio. Desta maneira, temos alcançado altos níveis de satisfação tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores, que sabem da preocupação com a qualidade de vida que temos com eles, tanto dentro da empresa quanto fora dela. O Nono Michele está sempre à disposição para receber sugestões e sanar dúvidas, e toda diretoria faz questão de dar atenção pessoal a cada item gerado, para que tenhamos sempre um progresso contínuo em busca da qualidade total. Assim é o Nono Michele, dedicado ao nosso cliente e ao nosso colaborador. Se você procura férias épicas, não se segure, se jogue, sorria, divirta-se e se surpreenda. Embarque nessa férias como devem ser. Universal Orlando Resort Este ano, os fãs do 007 têm muito o que comemorar. Vem aí a nova aventura do James Bond. 007 contra a Spectre. Vamos ver o treino. Essa organização, sabe como se chama? O nome é Spectre. Olhe em volta, James. Tudo em que acreditava, arruinado. Por que veio? Eu vim matá-lo. Pensei que tivesse vindo morrer. É uma questão de ponto de vista. Saiba como ser um patrocinador do programa Faça as Malas. comprove o melhor custo-benefício para o seu produto ou empresa. Se divertir na praia? Ou curtir um jantazinho na montanha? Por que não os dois? Pro Espírito Santo, você pode. Aqui em Pedra Azul, é impossível não se entregar às delícias da gastronomia. Até o friozinho daqui é gostoso. E as Dunas de Itaúnas? Gente, isso aqui é deslumbrante. Dá vontade de passar o dia inteiro dentro do mar. Vila Velha é outra cidade que vale a visita. Tem praia, tem história, tem tradição. E logo ali, depois daquela ponte, fica Vitória. Uma ilha repleta de oportunidades, cultura e lazer. Quer mais? Acompanhe essa história em descubre o Espírito Santo.com.br e saiba como concorrer a uma viagem com acompanhante para visitar tudo isso. Secretaria de Turismo. Governo do Espírito Santo. Acabou! Mas só hoje, semana que vem, tem mais Faça as Malas. Seu programa de turismo, cultura e entretenimento. Até lá. Obrigada pela audiência. Faça as Malas. Oferecimento. Realização MC Produções O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.